Bom dia, Brasil! Hoje é quarta quente, dia de fortes emoções nas bolsas. De manhã vai sair a superesperada inflação ao consumidor americano. De tarde vai ter a decisão de juros lá na América. É raro esses dois caírem juntos no mesmo dia. De qualquer maneira, as apostas lá na Bolsa de Chicago, a CME, mostram praticamente 100% de chance dos juros se manterem inalterados nessa reunião. Mas de tarde vai ter a coletiva de imprensa do presidente do Banco Central americano, o mestre Gerampal, todo mundo quer ouvir o que ele tem a dizer. E vai ser divulgado o gráfico de pontos. Cada pontinho são as expectativas dos membros do Comitê de Juros dos Estados Unidos para os juros no futuro. Será que eles estão enxergando um ou dois cortes de juros para 2024 nos Estados Unidos? Em março, eles estavam enxergando três cortes de juros. E para jogar pimenta nesse caldeirão da quarta-feira, hoje também é vencimento de índice na nossa querida metreja. Então segura que pode ter volatilidade à vista. Ontem, os Estados Unidos bateram novas máximas, novos recordes. Foi toro de ouro, capitaneado pelas ações de tecnologia. Hoje, a Europa parou de cair depois de três dias apanhando firme. O presidente da França, Emmanuel Macron, acabou de anunciar que ele não vai renunciar, mesmo que ele também perca as eleições legislativas do fim do mês, que são outras eleições. Vem, vem como estão as bolsas lá fora. Nos Estados Unidos, tudo sobe 0,1%. Na Europa, as bolsas sobem 0,7%, 0,8%, 0,5%. O barril brentes de petróleo está subindo 1%, se aproxima dos 83 dólares com a queda dos estoques de petróleo nos Estados Unidos. O ADR da Petrobras, que já está negociando em Nova Iorque agora, já está subindo 0,75%. Vai, torio! O minério de fel caiu 1% essa madrugada em Daliã. O índice do dólar está perto do 0 a 0, mas está caindo quase 0,1% com a melhora do euro, né, frente ao dólar. E o Bitcoin voltou para casa dos 68 mil dólares. Eu sou Pablo, bons negócios, e um feliz dia dos namorados para todos os casais e um beijo na minha querida e linda Luana. Vai, torio! Vai, torio!